E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode estar colocando o ícone do Facebook aqui no seu perfil do Instagram, mas antes eu quero pedir para vocês já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque é assim que sair novos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ser notificado aqui pessoal e para você estar colocando o ícone do Facebook aqui no seu Instagram, você vai precisar estar atualizando o seu Instagram e logo após você atualizar o Instagram, entre no aplicativo e vai tocar aqui no seu perfil, aqui no seu perfil você vai clicar pessoal em editar perfil clicando aqui em editar perfil, você vai clicar aqui em adicionar link, então você encontrando a opção adicionar link, você vai clicar nela e aqui ele vai dar duas opções para vocês, adicionar link externo e adicionar link do Facebook, você vai tocar em adicionar link do Facebook e tocando aqui em adicionar link do Facebook, podem ver que ele já vai estar dando aqui para vocês alguma, se você tiver um Facebook logado já vai perguntar se é esse aqui mesmo, então você vai clicar aqui em continuar ou se não você vai lá e troca de perfil, clique em continuar novamente e clique em adicionar pessoal, você adicionando aqui, você vai aguardar ele está adicionando e ele vai estar carregando para vocês, o perfil já foi adicionado, a gente vai salvar aqui tá, salvando aqui a gente vai carregar e como vocês podem ver aqui ó, foi adicionado ó, perfil do Facebook, logo após as pessoas dar um clique aqui, ela vai ser direcionada para o link que você informou do Facebook aqui pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque assim que sair novos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ser notificado